Oum Ai 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 Oi pessoal Beleza Gabriel aqui velho Sejam bem vindos aqui mais um vídeo aqui No nosso canal beleza Não gravi a trazer pra vocês aqui um vídeo de notícia aí né mano, sim mano, finalmente chegou o dia do lançamento da versão 1.16 oficial pra todas as plataformas aqui, né mano tô gravando esse vídeo aqui umas 10h52 da manhã, talvez esse vídeo saia antes das 11h30 da manhã no canal, beleza e basicamente né cara, já saiu a atualização do Nether Update oficial para Java Edition, beleza, no caso aqui né mano, eles colocaram aqui um site né cara, aqui no site do Minecraft.net falando aqui sobre as coisas que chegaram né cara, tudo e tal aqui, olha quanta coisa a gente tem aqui nessa atualização do Nether cara, mano é muita coisa mesmo inclusive tem as partes paridades ainda, beleza, e segundo né cara que os desenvolvedores estavam falando atualização aqui do Nether Update será muito, muito grande mesmo aqui para o Minecraft Bedwalk cara, então mano, fiquem ligados aqui no canal beleza, que eu vou estar trazendo aqui um vídeo pra vocês né cara, basicamente falando sobre o download né, que eu vou estar postando no canal secundário porque eu não posto né, por conta de riscos aí de strike né cara acho que vocês entendem essa parte aí mas chegou o grande dia né cara, já saiu para Java Edition, beleza mais tarde por volta das 13 ou 14 horas, vai estar saindo aqui pra Android, e no caso aqui pra Bedwalk né cara, que é Windows 10 Xbox, Playstation 4 né cara Android, iOS né mano, nessas paradas aqui beleza, essas plataformas aqui. Então vamos ficar aguardando aqui essa atualização né cara, falta apenas acho que umas 3 horas ou 4 horas por aí beleza, possa ser que essa atualização saia aqui pra gente né cara é umas 12 horas por aí né cara geralmente, eles lançam as atualizações né cara uma hora da tarde então, vamos ficar aguardando aqui beleza, e quando sair né cara vou estar gravando aqui um vídeo bem rápido pra estar mostrando pra vocês essa nova então mano né mano, fique ligados aqui no canal cara, que mais tarde tem vídeo então fique ligados aqui no canal né galera que mais tarde tem vídeo sobre a 1.16 oficial finalmente poderemos jogar aqui em Realms é, tá criando aqui Realms né cara que pra gente tá jogando servidores né mano finalmente tá jogando aqui com os nossos amigos sem problemas aqui nessa versão 1.16 oficial vai estar saindo mais tarde aqui pra gente, beleza então como eu disse fique ligados aqui no canal passe no meu canal secundário né cara que vai estar na descrição do vídeo assim que sair a atualização vou estar fazendo um vídeo postando lá, beleza pra vocês estarem baixando aqui a nova atualização caso vocês não tenham o jogo comprado aqui, beleza então, se você não conhece meu canal secundário passe no card no fim desse vídeo né cara no fim do vídeo não né cara na descrição do vídeo ou no comentário fique saque feito aí pra vocês aí beleza caso você não tenha o jogo original e queira tá baixando aqui de graça, beleza mas é isso aí galera deixa o seu like mano inscreva-se no canal se você é novo por aqui e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, beleza e fiquem ligados que mais tarde como eu disse tem vídeo dessa nova atualização da 1.16 oficial aqui para o Minecraft Bedwalk beleza já saiu para a Java Edition como eu disse agora vamos estar guardando aqui sair para o Minecraft Bedwalk beleza mas é isso aí galera obrigado pela sua visualização e pela audiência e até o próximo vídeo fuuu eeees 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 eeees